De acordo com o Carlos Eduardo Lula, os hospitais macro-regionais são prioridade da política de saúde do governo do Maranhão. Na verdade, todo programa de governo tem um paradigma, que é mudar a vida das pessoas. Então a gente tem uma mudança muito grande da forma de se prestar serviços de saúde e que tipo de obra que a gente quer para a saúde do Estado. Hoje o governo se preocupa em hospitais macro-regionais, que atendam a região como um todo e que entendam o SUS como um sistema que envolve Estado, municípios e União. Qual o sentido de ter um hospital regional e não um hospital pequeno? A gente passa, a partir do hospital de Pinheiro, a ter um modelo de hospital que vai atender a região toda e não apenas e tão somente o município. É um hospital que possua todos os tipos de serviços, que permita que a pessoa não precise mais se deslocar até São Luís para ter, por exemplo, serviço de neurocirurgia. Ou ter uma cirurgia mais complexa, ou ter uma UTI. Ele vai ter isso próximo de onde ele vive. Então a gente inaugura o hospital de Pinheiro como uma mudança, em que a gente passa a ter um hospital macro-regional que possa atender toda uma população que era desassistida, que tinha que vir até São Luís. Então aquela processão de ambulâncias que a gente tinha para a cidade, ela deixa de ter. Ela é contida lá em Pinheiro para toda a Baixada, porque é um hospital que passa a surgir para toda a Baixada. Agora a gente vai fazer isso no leste do estado, em Caxias. O hospital de Caxias, ele vai permitir que as pessoas não precisem mais ir para a Teresina. A região leste do estado toda, ela vai permitir que as pessoas sejam atendidas lá em Caxias, onde tem um atendimento digno de pediatria, de neurocirurgia, para tratamentos mais complexos, que todos eles serão oferecidos no hospital macro-regional de Caxias. E já no fim do ano a gente faz para uma região onde a gente tem um vazio assistencial. A gente não tinha praticamente um hospital de grande porte, que é a Santa Inês. E a gente já tem o terceiro hospital macro-regional inaugurado nesse sentido, de entender o SUS, de entender que a gente não tem como fazer pequenas unidades hospitalares que não tinham resolutividade e que, infelizmente, traziam um custo enorme ao município sem resolver a vida das pessoas. A gente passa a ter agora grandes unidades hospitalares com resolutividade e com serviços ofertados para todos, mudando efetivamente a vida de quem mora nessas regiões. O Hospital Regional Dr. Everaldo Ferreira Aragão entra em funcionamento neste sábado. O subsecretário estadual da Saúde explicou a importância do novo hospital para quem vive em Caxias. Na verdade, quando a gente inaugura um hospital macro-regional, a gente está tratando de um problema que é histórico. Infelizmente, a gente tinha esse tipo de serviço oferecido só em São Luís, que historicamente sempre trouxe para a gente uma processão de ambulâncias aqui para a cidade. A gente teve durante muitos anos apenas socorrão quase tratando disso. Então, quando a gente muda isso e traz para Caxias, a gente diz assim, olha o paciente de Caxias, vocês podem passar agora a tratar desse tipo de doença de vocês aqui, uma pessoa que tem problema, por exemplo, nos rins, uma pessoa que tem um problema com sua criança, uma cirurgia mais complexa. Muitas vezes, o município não tinha condições sequer de fazer uma cirurgia mais simples, uma cirurgia de apêndice. Isso não vai mais acontecer, porque eles vão ter um hospital macro-regional para atendê-los. Esses serviços, que a pessoa vinha para São Luís, às vezes se deslocava para outra cidade, muitas vezes ia para Terezina, isso deixa de existir. As pessoas vão ter um hospital agora, digno, estruturado, bem montado, que vai poder dar essa assistência para as pessoas, mudando a vida delas. Carlos Lula afirmou que o atendimento de alta complexidade começa a virar realidade no interior do Estado e lembrou que procedimentos complexos, como neurocirurgias, por exemplo, já são oferecidos na Baixada Maranhense. A gente já teve um número enorme de procedimentos realizados lá naquele hospital, o que já diminuiu, sobre a maneira, a procissão de ambulâncias que vinha da Baixada para São Luís, inclusive, por meio do ferro. Isso deixa de existir porque a gente passa a ter a contenção de Pinheiro. Pinheiro agora passa a fazer as cirurgias mais complexas, que os municípios não conseguiam atender, inclusive com neurocirurgia. A gente já tem neurocirurgia, que é uma cirurgia de altíssima complexidade, que tinha uma fila muito grande aqui em São Luís, a gente já passa a realizar na Baixada, por meio do Hospital de Pinheiro, o que é uma grande vitória para a população, nessa tentativa você dá mais saúde e dignidade para as pessoas. O subsecretário explicou ainda que o seletivo de profissionais de saúde é democrático e que as novas unidades regionais fomentam a economia com a construção e funcionamento dos hospitais macro-regionais. O processo seletivo é bom porque ele passa da chance para todos. Não preciso mais de um padrinho para entrar na rede de saúde do Estado. Eu posso me submeter a um teste e, de acordo com a minha competência pessoal, de acordo com meus méritos próprios, eu passo a ingressar agora na rede de saúde, por meio de provas. Por outro lado, a gente também, com os hospitais, a gente faz a movimentação da economia, o que o governador tem chamado de medidas anticíclicas, do ponto de vista econômico. A gente combate a crise também abrindo hospital. Todo mundo se pergunta, mas, gente, nessa crise toda, tem município, tem estado por aí fechando hospital, vocês estão abrindo hospital? É, a gente está abrindo hospital, sim. Porque a gente tem um compromisso histórico de mudar a vida das nossas pessoas e, mais do que isso, movimentar a nossa economia apostando. A gente enfrenta a crise não como momento de recuar, mas como momento de oportunidade. É um tempo de oportunidade que chegou para mudar a vida da população do Estado. A gente enfrenta a crise não como momento de recuperar a vida das nossas pessoas.